Backstage, Yon TV Raps, agora de volta aqui com o pessoal do Comando GMC. Aqui ao meu lado aqui, o Grandmaster D, Easy J e o Turbo ali. Então, pra vocês, como é que fica participarem de um festival tão grande quanto esse aqui no Vale do Angabaú? Um dia tão importante quanto esse que é a celebração de Zumbi dos Palmares? Pô, muito importante. Melhor seria impossível. Uma grande data, né? Um grande evento, certo? A participação do público em massa, mesmo com a chuva, o pessoal compareceram, é o máximo. A gente fica lisojado com isso, entendeu? Qual é o rumo que vocês acham que o rap no Brasil, na forma geral, vai tomar depois desse festival aqui que tá rolando aqui no Vale? Olha, a gente sempre tem uma perspectiva, mas nunca bate com o que a gente pensa, entendeu? Há três anos aí, há três anos, quando começou a andar um pouquinho mais, a gente sempre vem de perspectiva, esperando isso e aquilo. E quando menos espera, puxa o nosso tapete. Mas a gente continua lutando, então não posso falar que rumo que vai tomar. Mas o rumo que deveria tomar era que o pessoal prestasse mais atenção e lançasse um pouco de mídia pro movimento rap, que é um movimento que ensina, um movimento que educa, um movimento que é um movimento consciente, certo? Por que o nome Comando de MC e também o nome do álbum é São Paulo Está Se Armando? Qual é que foi a ideia? São Paulo Está Se Armando, nosso álbum do ano passado, tem a ideia de a gente se armar contra aquilo que nos ferra. Então essa música, na época, muitos se lembram que os neonazistas estavam pintando o set. E nós fizemos essa música contra-atacando a eles, entendeu? E Comando de MC é Comando Defensor do Movimento Consciente. E com o Sininho? Obrigado.